Olá amiguinhas, hoje eu vou fazer comidinha para Larissa, todo mundo junto, mamãe vai cortar Ah, eu vou ajudar cortando as verduras, Larissa vai esperar e eu vou fazer, certo, vamos cortar as verduras, deixa eu ajeitar as coisas aqui, direitinho, aqui é para o sul, e quanto isso está fazendo o que? Quanto isso, a gente vai fazer verdurinhas na salada, muito bem, e a proteína vai ser o que, uma carne, essa coisa aí que está na mão parece uma carne É, não, é alface Ah, parece um bife, eu fiquei morrendo de vontade de comer bife, adoro Ah, é bife Larissa também vai começar a comer bem pequenininho assim, uma proteínazinha que vai bem para a saúde, além das verduras, é para provar E vai ser muito quente, tem que assoprar A comida vai ser o bifezinho com frutas ou verduras e legumes cortadinhos, a gente gosta ralado né, cru ralado, é muito mais gostoso Uma cenourinha, um repolhinho, e aí bota aquele tomatezinho para embelezar, Larissa tem que provar o tomate, Larissa Larissa, você vai provar o tomate? Vai Vai? Vai Então beleza Se ela não gostar, não come mais não Se ela não gostar né, aí deixa para outra vez, porque tem que me acostumar ao paladar né Você está sabendo disso? Vou dar a mão do Larissa Pega ela para a gente mostrar para o pessoal Como é o nome dela? Olá pessoalzinho A mão na frente do rosto? Olá pessoal, meu nome é linda Larissa ganhou uma irmãzinha nova E vai dividir tudo com ela né, porque senão Larissa fica meio egoísta assim, que é tudo para ela Então tá bom A bonequinha Ladybug, meu nome é Ladybug Aqui, as bonequinhas dela Feita de paninho Feita de paninho E toda charmosa Agora vou ficar aqui com uma boneca paralisada aqui E ela vai fazer com o bumbum Filha, está na hora de comer a cornudinha Ah mamãe, favor E olha Deixa que eu come Deixa eu dividir aqui Deixa eu pegar Sugretrão Vamos lavar Em Em Em